Fala pessoal, aqui quem fala é o Elvini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a luta entre Anderson Silva, ex-campeão peso médio e o atual campeão peso médio que é Israel Adesanya. Eles se enfrentaram no dia 10 de fevereiro de 2019, o Adesanya ainda não era o campeão e o Anderson Silva também já não era mais o campeão. Eles se enfrentaram, quem venceu foi o Adesanya e essa luta inclusive recebeu bônus ali de melhor luta da noite, essa luta foi a luta principal do UFC 234. Eu peguei essa luta para reassistir e aí reassistindo eu percebi algumas coisas e fui separando para trazer para vocês, desde observações mais simples até alguma coisa que eu percebi mais interessante e coisas que aconteceram que às vezes você não lembra, enfim, são várias observações sobre essa luta. Então vamos lá, começando pela primeira observação, antes da luta ter começado inclusive, o Anderson Silva estava virado para o corner dele, como vocês podem ver aí pela foto, tinha uma mosca pousada na cabeça dele. Na foto não dá para perceber muito, além do ponto preto, claro, porque não tem movimento, mas depois o bicho voou e aí nessa outra imagem vocês conseguem ver que ele saiu dali e depois pousou ali no ombro dele e depois também voou. É uma observação bem besta e eu prometo que essa é a mais besta de todas, agora vamos para as próximas que são mais interessantes. Na apresentação do Adesanya, que foi logo depois dessas imagens, inclusive as imagens estão em ordem cronológica, o Adesanya durante a apresentação dele do Bruce Buffer, eu não tinha percebido isso no dia da luta, eu percebi reassistindo a luta ontem, o Adesanya faz um movimento ali nas pernas, ele se abaixa e começa a fingir que está mexendo nas pernas, como se estivesse ali tirando coisas da perna dele. E por que ele fez isso? Ele é um fã, é um grande fã do anime Naruto, que inclusive eu também já assisti e assisto até hoje. Então ele tem inclusive uma tatuagem na barriga do selo do Naruto e etc, para você que não conhece o desenho, enfim, é um desenho japonês. Ele faz esse movimento ali nas pernas, e por que ele faz isso? Ele está ali simulando que ele está tirando os pesos que um dos personagens do Naruto tem nas pernas, que ele também tira quando ele precisa ficar mais rápido durante uma luta. Então o Adesanya faz esse mesmo movimento, tirando os pesos, depois ele estica o braço ali como se estivesse jogando os pesos no chão. Isso é uma coisa que o Rock Lee, personagem do Naruto, faz antes de fazer uma luta dele lá, uma luta bastante importante no desenho e etc. Então é uma referência aí ao anime, né? E na próxima imagem, ainda no primeiro round, a gente vê que com 2 minutos e 17 segundos, o Anderson está encostado na grade e dando um sorriso, né? E ele deu esse sorriso depois do Adesanya fazer um clinch nele, dar uma cotovelada e uma ajoelhada. Então o Anderson recebeu esses golpes, mas mesmo assim olhou e abriu um sorriso ali. Então aparentemente não deve ter sentido muito o golpe, ou se sentiu, ele quis ali dar um sorriso, né? E no final do round, a gente percebe mais uma referência do Adesanya ao anime Naruto. Ele faz a mesma pose do mesmo personagem que tirou o peso da perna que eu falei, que é o Rock Lee. Então ele faz a pose de luta ali do Rock Lee, chamando o Anderson Silva para cima dele, né? Com a mão, só que o Anderson percebe que ele está fazendo alguma coisa diferente ali e fica de longe só olhando. Eu não sei se o Anderson pegou a referência do Naruto, provavelmente não, do desenho Naruto no caso, mas do personagem Rock Lee, né? Mas eu acho que o Anderson deve ter pego a referência, mas enfim, a referência foi feita aí por ele, né? Depois dessa posição que ele fez, ele ainda fechou as pernas meio que fazendo um Michael Jackson ali, né? Que é essa próxima imagem aí que vocês estão vendo, né? Então o Adesanya aí cheio de referências, inclusive em outras lutas ele também fez várias referências a outros animes, inclusive, né? Depois dessa imagem, quando o Anderson vai ali para o corner, né? Logo na sequência, no intervalo do primeiro para o segundo round, o Anderson olha ali para alguém, não dá para saber para quem, mas enfim, ele olha para fora, não sei se é para o corner ou alguma outra pessoa e faz essa cara aí que ele está mostrando, uma cara de surpresa, tipo assim, como se estivesse surpreso com o talento ali do Adesanya, né? Ele faz aquela cara de tipo, meio que um sorriso, eu não sei explicar, né? Mas essa foto aí, se você reassiste a luta, você vai perceber também, ele faz aquela cara tipo de surpresa assim, né? Tipo, tipo, querendo dizer que o cara é bom, né? Sei lá. E aí essa outra imagem também mostra a sequência, né? Ele dando um sorriso ali com aquela cara de surpreso. Depois no segundo round, com 3 minutos e 46 segundos, a gente tem uma imagem que ilustra, é difícil, né? As imagens não ilustram tão bem quanto se eu pudesse colocar o vídeo, mas eu não posso, né? Mas enfim, nessa imagem dá para perceber o Adesanya fazendo um sinal negativo com a mão, fazendo que não. Por quê? Porque o Anderson fica ali próximo da grade e chamando o Adesanya para cima dele, tipo, vem aqui e tal. E o Adesanya faz que não, que não vai entrar ali no jogo dele, né? Que não vai bater nele com a guarda baixa e nem se aproximar e tal, porque realmente é o que o Anderson queria, né? Então o Adesanya fez ali que não, né? Depois desse segundo round, né? No intervalo do segundo para o terceiro, o corner do Anderson fala... Esse cara ali que está na foto, eu não sei exatamente quem é, mas enfim... Ele fala ali para o Anderson que o Anderson está ganhando a luta. Então assim, é um print que, claro, na imagem em si você não tem nada demais para observar como nas outras, mas eu coloquei ela aqui para não esquecer de falar isso. O corner fala para o Anderson na transmissão da luta, dá para ouvir muito bem isso. Ele fala que o Anderson está vencendo a luta. Então o Anderson pode ter entrado para o terceiro round achando que realmente estava ganhando a luta, que ganhou o primeiro e o segundo. E às vezes por isso que no terceiro ele, no fim, não imprimiu um ritmo muito forte, né? Realmente fez mais brincadeiras ali, fez mais show em si do que tentar ser efetivo, né? Não sei se realmente foi isso ou não, né? O que eu estou dizendo, o fato é que o corner dele disse que ele estava vencendo a luta. Aí a minha opinião, não é o fato, aí é a minha opinião, de que o Anderson talvez tenha acreditado nisso e por isso não imprimiu o ritmo no terceiro round. Aí no terceiro round a gente tem um print bastante interessante, né? Aos 3 minutos e 47 segundos, que é o Anderson fazendo um sinal ali para o corner, porque o corner não parava de gritar. O corner dele gritou ali, né? Deu instruções ali a luta inteira, mas muitas das instruções foram muito repetitivas e óbvias. E para mim o Anderson estava ouvindo, só que ele realmente estava tentando fazer o jogo dele. Então, ali nesse momento, né, depois de tanto ouvir, o Anderson fez um sinal, porque ele estava na grade de propósito, estava com a guarda baixa de propósito, justamente para trazer o Adesanya para cima, para tentar ele bater, enfim, fazer o jogo dele, coisa que ele fez a carreira inteira. Então o corner ficou gritando, gritando, gritando para ele sair, levanta a guarda, sai da grade, levanta a guarda e não parou, não parou, não parou. Até que o Anderson decidiu ali fazer um sinal para eles esperarem um pouco, né? Tipo, calma, segura aí, segura aí que eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então esse print pega bem esse momento. Nessa outra imagem, a gente tem o momento seguinte ali, poucos segundos depois, dá para perceber, né, 47 segundos em uma imagem, 34 na outra, então 13 segundos de diferença. O Adesanya se afasta do Anderson na grade, porque ele não é besta, né, não quer ir para cima ali, mesmo o Anderson estando em desvantagem por conta da grade atrás dele, e o Anderson vai e fica chamando o Adesanya, tipo, vem cá e fica apontando para o chão, vem aqui, vem aqui. E o Adesanya fica naquela, né, vou ou não vou, no fim ele não quer ir, ele vai ali para o centro do octógono e aí o Anderson desiste e vai para o centro do octógono, né? Aí na próxima imagem, mais para o final da luta, 51 segundos para a luta terminar, o Anderson fica com a guarda baixa e é atingido por três golpes, né? A gente tem a imagem aí do primeiro golpe, o segundo golpe é quando o Adesanya volta essa mesma mão, então ele dá um soco, ele acerta e ele volta a mão esquerda, que foi com essa mão que ele deu o golpe, que ele estava de base trocada, né, foi um direto, ele volta e bate com as costas da mão no rosto do Anderson e depois já conecta esse golpe aí da imagem, que é um cruzado ali, meio que um cruzado, né, com a mão direita, e ele conecta limpo, dá para ver, né, a guarda do Anderson e o Anderson com a cabeça ali parada, né? Então ele toma esses golpes limpos e o Adesanya simplesmente para e fica olhando para a cara dele, meio que sem reação, e o Anderson abre um sorriso para ele, né? Então, tipo, deixou ele bater e deu ali uma risadinha, né? Então o Anderson estava bem mais dando show ali no terceiro round do que sendo efetivo, né? Estava mais gostando da brincadeira ali, deixando bater, bater, provocando, sendo provocado, então estava realmente se divertindo, deu para ver que ele estava realmente gostando de estar lutando ali, né? Independente até do resultado. Depois a luta acaba, os dois ali se cumprimentam, né? Tem essa imagem aí do Anderson realmente meio que abraçando ali o Adesanya, conversando com ele, o Anderson tinha falado muitas coisas ali no ouvido do Adesanya, agradecendo a luta, não dá para ouvir tudo que ele fala, né? Porque está muito barulho e a transmissão não tem nenhum microfone tão próximo assim que dá para ouvir limpo, né? Mas dá para ouvir ele agradecendo e falando algumas coisas para o Adesanya. Depois tem essa outra imagem, né? O Adesanya abraça ele e está visivelmente emocionado, né? O Adesanya tanto chorou um pouco ali nesse cumprimento, quanto chorou ali também durante a entrevista, né? Ele estava nitidamente tentando se segurar para não chorar, mas estava visivelmente emocionado porque, como ele disse nas entrevistas, ele é um cara que assistiu muitas vezes o Anderson, é aquele cara que pegou lutas e lutas do Anderson para assistir e reassistir, como eu faço também e como eu acho que muitos de vocês também fazem para realmente apreciar o show, né? O talento, a genialidade do Anderson, né? Depois desse cumprimento entre eles, o Adesanya levantou, né? Ergueu ali o braço do Anderson para a torcida e a torcida, todo mundo bateu palma e, enfim, todo mundo, inclusive da torcida, estava gritando o nome do Anderson no final da luta, né? Meio que torcendo até para o Anderson. Tem essa imagem também dos dois se cumprimentando ali, né? Os dois fizeram a reverência um ao outro, né? O Anderson faz isso direto, né? Na carreira dele fez isso muitas vezes. E o Adesanya também, eu acho que justamente por assistir, já sabia que o Anderson faz isso. Meio que na mesma hora os dois acabaram fazendo a mesma coisa, se eu não me engano, o Adesanya fez primeiro e aí o Anderson já foi ali em seguida. Então os dois ficaram curvados um ao outro, né? Reverenciando um ao outro em sinal de respeito, né? Para mim, essa imagem é o resumo do que significa as lições das artes marciais, né? Muita coisa que às vezes a gente não vê ou se perde aí em muitos atletas, em muitas situações. Eu acho que essa imagem é o sinal, né? Assim, é o que mostra. Assim, se você tiver que falar para alguém o que é arte marcial, o que a arte marcial ensina, para que serve, para mim essa imagem é a resposta. É o respeito. Então, independente dos caras, 30 segundos antes ali, estar querendo se matar, batendo com toda a força possível, assim, não medindo esforços para machucar o oponente, para fazer ele sangrar, ele desistir da luta, você, 30 segundos depois, ter a calma, respirar e saber que você tem que respeitar o cara, que você tem que fazer esse tipo de coisa. Simplesmente respeitar, independente das diferenças na luta, ou independente do trash talking, ou independente de qualquer coisa, você respeitar o seu adversário. Então, eu acho que isso é o resumo, pelo menos na minha visão. Assim que eu interpreto artes marciais, é assim que eu aprendi em todas as artes marciais que eu já fiz na vida e faço até hoje, foi isso que eu aprendi. Muita gente, às vezes, pode ter uma visão distorcida, ou ter uma visão só diferente da minha e achar que está certa. Enfim, eu não quero aqui discutir, nem cagar a regra, o que é, mas a minha interpretação de arte marcial é essa, e eu acho que essa imagem simboliza bem o que é arte marcial. Você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se você quiser. E a próxima imagem aí é o Adesanya dando entrevista ainda dentro do octógono, e tem a legenda aí em português, que ele diz o seguinte, isso é como um garoto jogar, aí reticências, se eu jogasse basquete e jogasse com o Michael Jordan. Então, está ali o Adesanya, logo depois da luta, fazendo um elogio ali, com o braço esticado, apontando para o Anderson Silva, dizendo que é como um garoto qualquer ali, que assistia ao seu ídolo ter acabado de lutar, ou jogar, ou enfim, praticar ali o esporte com o seu maior ídolo do esporte. Então, realmente é uma coisa que deixa até o Adesanya durante a entrevista sem palavras, né? Na próxima imagem, a gente tem o Anderson, que ele também deu entrevista depois do Adesanya, né? Primeiro foi o vencedor da luta, que foi o Adesanya, depois o Anderson deu entrevista, e no final ele fez ali uma referência, já que tivemos referência do Adesanya a Naruto, tivemos ali o Anderson fazendo uma referência a Rocky, né? Rocky IV, se eu não me engano, de 1985, quando o Rocky fala ali, Adrian, fica chamando a Adrian, 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 e aí a Adrian aparece, fala que ama ele, e ele responde que ama também. Então, o Anderson ali com a cara inchada, mais ou menos parecido com o Rocky também, naquela cena, e ele fala aí a frase, Adrian, eu te amo, né? Ele até fala antes, né? Para o pessoal, pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui, não sei se todo mundo vai entender e tal, e aí ele grita esse, Adrian, e grita que eu te amo, né? Em inglês, claro, que ele falou, né? Então, essas foram todas as imagens que eu separei, né? Como eu disse, muitas imagens de coisas que eu não percebi durante a luta em si, se eu não me engano, eu fiz live aqui no canal durante essa luta, então eu acabo lendo os comentários de vocês e falando o que está acontecendo na luta, então muitos detalhezinhos pequenos eu não percebi, então eu percebi reassistindo, e aí que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, justamente para mostrar para vocês coisas que eu percebi. E aí um comentário, só para fechar esse vídeo, um comentário que eu achei no vídeo da entrevista da luta, nessa entrevista que eu acabei de citar, né? Pós-luta, ali dentro do octógono, eu vi um comentário bastante interessante no canal do próprio UFC Brasil, né? Um cara chamado aí Joy88 escreveu o seguinte, os brasileiros babacas ainda criticam o cara enquanto lá fora ele é aplaudido de pé, e esse comentário tem aí 454 likes, né? Se eu não me engano era o comentário com mais curtidas ali desse vídeo de entrevista, né? E isso realmente que ele comentou é uma verdade, né? Muitas pessoas criticam, muitos brasileiros criticam, o Anderson tem direito de criticar, tá? Não estou dizendo que não tem direito. Mas é engraçado a gente perceber como tem muitos brasileiros que criticam e como o Anderson, nessa luta que foi lá na Austrália, como o cara é reverenciado. Caraca, tá difícil. Toda hora que eu falo reverenciado, eu falo referenciado. Então é incrível a gente ver como o Anderson é reverenciado lá fora, como o pessoal torcia por ele e aplaudiu ele. Ele perdendo a luta, o pessoal continua aplaudindo e gritando o nome dele. Enfim, o cara é realmente tratado ali como um ídolo. O pessoal tem muito respeito e admira muito o trabalho do cara. E aqui, que a gente mora no mesmo país que o cara, o cara vai lá e a carreira inteira, a vida inteira, ele deu pela bandeira do país, falou do país, enfim, levou o nome do Brasil o tempo inteiro. A gente ainda tem pessoas que simplesmente querem fazer piada do cara, de alguma derrota dele. Enfim, como eu disse, né? Crítica você pode, claro, fazer desde que seja construtiva, né? Agora, é incrível como a gente vê muitos brasileiros que simplesmente não querem criticar o cara de forma construtiva. Simplesmente querem, às vezes, até só xingar o cara, tirar sarro, fazer piada dele. Então, é incrível como a gente, a gente que eu falo brasileiro, né? Não dá valor pra um cara que o cara lá no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, o cara é tratado com respeito e como realmente um ídolo, como um gênio do esporte, né? Então, é triste esse tipo de coisa. É só um comentário aqui pra eu fechar esse resumo de tudo que eu observei reassistindo a luta. É uma coisa que nunca vai terminar, né? Infelizmente, sempre vão ter pessoas que não tem o que fazer, pessoas desrespeitosas, etc. Mas eu queria fechar só com esse contraste, né? Pra repensar, toda vez que você vê alguém criticando o Anderson Silva, né? Você parar pra pensar que o cara é extremamente apreciado em vários outros países do mundo, mesmo as pessoas não sendo brasileiras, assim como esse cara que fez de tudo e leva sempre a bandeira do Brasil junto com ele, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu reassista algumas outras lutas e, às vezes, pegue alguns pontos que eu perceba aí de diferente do que quando eu assisti ao vivo, eu posso trazer mais vídeos desse tipo. Mas nessa luta eu encontrei bastante coisa interessante que eu não tinha percebido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. E, claro, eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou?